Estava procurando um canal esquerdista que te ajuda a sair do xalonau das discussões políticas. Encontrou o canal Senorose tentando aprofundar um pouco o nosso debate aqui. Assunto de hoje, o banimento da Jovem Pan e do MBL das manifestações de esquerda, beleza? Bom galera, seguinte, eu estava assistindo a Jovem Pan, onde mostrou um jornalista que foi agredido, atacado por manifestantes no dia 30. E também depois eu assisti o debate do Arthur do canal Mamãe Falei com o Maurício Ricardo. E eu cheguei à seguinte conclusão, que nós deveríamos banir a Jovem Pan e o Arthur do canal Mamãe Falei das manifestações. Por quê? Porque eles não estão interessados no debate. Eles não querem, eles querem, como eu posso dizer assim, eles querem ferrar com a esquerda. Eles falam isso, tá? Aí você fala assim, ai, mas Senorose, você está indo contra o pensamento plural e livre. Meu amigo, que pensou isso, você assistiu, assiste lá, volta lá, vai lá na Jovem Pan e dá uma assistida nesse vídeo. O repórter estava falando, olha, aqui só tem Lula livre, aqui só tem petista, aqui só tem bandeira vermelha, isso, aquilo, outro. Estão defendendo bandido. Cara, ele não estava cobrindo as manifestações. Ele estava falando para as pessoas que estavam assistindo, falava assim, ó, não vem nas manifestações porque aqui só tem defensor de bandido, porque aqui só tem pessoas mau caráter. Compreende? Ele não está lá para debater. Ele não estava lá para mostrar as reivindicações do movimento. Ele estava lá para detratar o movimento, para esvaziar o sentido do movimento. E você teve também, o mamãe falei que é pior ainda, né, na minha humilde opinião, que foi no Maurício Ricardo, num debate, e lá ele diz com todas as letras que ele tem lado, ele vai defender, e ele não, aquele perdão dele, né, vamos questionar tudo, é tudo da esquerda. O tudo da direita, ele ignora, beleza? Ele não está interessado nisso, e ele edita, ele já falou várias vezes em vídeos, que ele edita os vídeos dele para passar apenas o lado que ele quer mostrar, tá? Ele não coloca, tem um monte de gente que vai lá e responde todas as perguntas dele bonitinho e tal, e mesmo assim ele recorta, ele tira essas pessoas, não coloca, e coloca só as pessoas que não sabem muito bem. Ou então a pessoa até sabe, só que ela dá aquela gaguejada, e aí ele edita só aquela partinha que a pessoa gaguejou, para mostrar nos vídeos dele que a esquerda não sabe o que está fazendo. E isso eu acho extremamente perigoso, apenas faz mal para nós, e nós estamos aceitando esses caras nas nossas manifestações, beleza? E outra coisa também, eles estão cagando para conceitos. Você vê lá o... Eu vou fazer uns vídeos específicos para falar do debate do Maurício Ricardo e do Arthur, porque, mano, é surreal. Tá ligado? O Dead Conceitos fez um vídeo muito bom, eu pretendo dar uma aprofundada em algumas coisas. Mas, pô, o cara chega logo no começo, não, respeitosamente eu te chamei de frouxo. Cara, o cara não sabe o significado de respeitosamente, o cara não sabe o significado de tudo, ele ignora o conceito. O Maurício Ricardo falou, meu, você precisa melhorar aí o seu tudo. Tudo que eu saiba é tudo. E ele está cagando para conceito. Ele simplesmente fala uma coisa e pronto. Beleza? Ele não sabe o que é cis, ele queria saber o que era cisgênero. Agora me fala, se o cara não aceita um conceito de tudo, o que adiantar as pessoas explicarem o que é cisgênero para ele? Entendeu? Não vai adiantar. Ele simplesmente vai editar os vídeos, as pessoas que vão estar explicando, vão voltar lá. Deixa quieto, eu não vou nem entrar nessa merda, porque vocês não vão saber do que eu estou falando e eu preciso de um contexto. Beleza? Então é isso galera, eu acredito que a esquerda deveria banir eles dos debates. O que a gente vai fazer? Vai bater neles? Não, simplesmente chega e fala, meu amigo, vocês são banidos. Se a pessoa insistir, vocês começam a fazer barulho, começam a fazer algum canto, para não deixar eles falarem. Igual fizeram no dia 15, na manifestação do dia 15, o Arthur queria dar uma mão de mamãe e falei, todo mundo começou a falar. É, ei Arthur, vai tomar no cu, ei Arthur. Acabou. Todo mundo cercou ele e começou a gritar isso. É só isso, tá? Cerquem ele e comecem a gritar. Assim ele não vai conseguir gravar nada. Beleza? E caso você queira mesmo tentar falar, não, eu vou tentar debater com ele e tal, eu vou explicar porque eu tenho um conhecimento para fazer isso. Meu amigo, você vai ser feito de trouxa. Porque ele não vai colocar. Mesmo que você responda como o Dead Conscience respondeu todas as questões que ele colocou, ele chama o cara de stand-up, de comediante. Beleza? Você vai ser feito de comediante. Você vai ser colocado como palhaço. Beleza galera? Valeu. Até a próxima. Se tudo der certo, se Deus quiser, estarei aqui daqui a pouco. Até a próxima. Fui. Hashtag peidei e saí.